E as meninas aqui do Palácio das Pratas estão aí para te atender, para te ajudar a escolher, porque na verdade são 8 mil itens, então elas vão te dar dica, vão te atender. Você vai revender acima de 10 peças e 30 reais, já é atacado, você vai faturar um bom dinheiro. É a moda do milênio, é? É só milênio. Olha como ele está chique, é só milênio, a moda para você comprar aqui no Palácio das Pratas. Quer ver a moda à noite? Eles têm muitas peças. Você vai comprar, olha, você vai revender, você vai ter uma ótima margem de lucro. Agora o mostruário, com 50 peças grandes, como essa que você está vendo, 18,90 o mostruário. Isso aí, sai de 70 peças. Sai cada um, ó, por esse precinho aí, a cada peça? Olha que beleza, tem os anéis também para você comprar no Palácio das Pratas. A moda do milênio, que é o ouro branco folheado, eles também têm com precinho bárbaro. Tem correntinha, tem essa aqui que está super na moda, a moda da novela, 1,89 reais, 1,89 reais. E esse anel, mostra de pertinho, olha, tem o folheado com ouro branco, ouro amarelo, está lindo. 1,98 reais. Agora imagine por quanto você pode vender, não é? Para o Dia dos Pais, também tem lembrança aqui para você comprar. Essa corrente, ó, a corrente mais o pingente, mais o par de brincos, 4,95 reais. É folheado ouro branco? Ouro branco. Folheado ouro branco. Olha, aqui tem mais de 8 mil ídios, e como eu te falei, não é? São 10 anos de garantia. E pode comprar tudo em 3 mil sem juros, pode? Isso aí, direto da fábrica, com 60% de desconto, já. E troca a mercadoria? Toda a mercadoria que não vendeu, trocamos. Eles trocam a mercadoria por outra mercadoria. Olha só, acima de 30 reais, você já tem um mostruário para montar aí para o kit, oferecer para as suas clientes. Então não pode perder, não. Palácio das Pratas está voltando com a corda toda. De segunda a sexta-feira, das nove até as seis. Sábado, das nove até as duas, no Largo do Paissandu, número 51, no non-andar. Ou então na rua Domingos de Moraes, 1210, que é muito próximo do metrô Vila Mariana. O telefone, 222-7000, Palácio das Pratas, não pode perder.